Não, tem gente que olha só o glamour, eu costumo dizer que as pessoas olham só o glamour do altar, por detrás dos bastidores que é pesado, eu costumo dizer que, isso é uma visão minha, tá? Que Davi correu do trono, porque ele foi o cara que viu o Saul endemoniado, meu irmão, ele conheceu por detrás, o peso da parada, ele viu que ninguém viu, ele viu o Saul ali, meu irmão, entranhando, cheio de demônio, e ele lá tocando a harpa pra ver se os demônios saiam, e a gente fala que, a gente usa muito aquela palavra, 1 Samuel capítulo 16, a gente usa muito ali aquela, ah, que os espíritos malignos eram da parte de Deus, mas quem está falando é um servo de Saul, então por ele ser servo de Saul, ele sabe que se ele falar algo que vai ser pesado ao ouvido de Saul, Saul vai pegar a espada e vai enfiar nele, então ele está olhando para o Saul e tentando amenizar a situação, ela fala assim, ah, não, eu sou espírito maligno, mas vem do Senhor, na verdade não vem do Senhor, porque o nosso Deus não tem parte com o maligno, se sou espírito maligno, ele está vindo do inimigo, está vindo de Satanás, porque Deus dá ordem a anjo, Deus não tem pacto com o diabo, Deus não tem ordem para ficar falando, demônio, vai lhe fazer um favor para mim, não existe isso, ele estava endemoniado de demônios, ele estava possuído de demônios, porque o espírito de Deus saiu, demônios entraram, entendeu? Então o Davi foi o camarada que viu essa parada toda acontecendo, então o que aconteceu ali? Ele correu, na minha visão, ele correu o máximo que ele pôde do trono, porque ele entendeu, porque tem gente que vai olhar só o glamour do altar, meu irmão, quando a igreja apaga a luz, meu irmão, só a gente sabe o que a gente passa. É, e já já eu quero saber, um pouquinho mais, 27 oportunidades, rapaz, o pessoal não respeita o horário não, né? Coça a língua, fala Big Boy, Big Boy está com a mãozinha para o alto ali, querendo fazer alguma pergunta, mas... Corta para você, vai. Galera, antes dele fazer uma pergunta, pega esse link, manda para geral aí nos grupos, grupo da igreja, grupo da família, e faça a pergunta, você que está ao vivo aí com a gente, manda a sua pergunta que vai ser lida, em nome de Jesus. Galera, está voltando, graças a Deus. É isso aí, temos um pequeno, um contratempo, um contratempo, né? É isso aí. Uma turbulência. Passou um ventinho aí. O pastor presidente cobrou a internet, mas não soltou. Estabilizou. Estabilizou. Meu amigão, então, mas aí, quando você vai para um evento que tem, você é o pregador, combinado, que tu não chegou lá, hoje eu vou lá, não, você é um pregador combinado, e tem 27 pessoas na sua frente, não é falta de sabedoria do líder lá, que convidou? Na minha opinião, é total falta de sabedoria dele. Até porque o camarada, ele tem que saber organizar o evento que ele está fazendo. O evento, ele tem que ser organizado. O evento tem que ter uma organização, né? E a organização do evento, eu faço evento, e eu sei o que é uma organização de evento. Tem uns camarada que faz evento, e ele não chama, ele, por exemplo, ele não acerta nada com os músicos. E tu sabe que os músicos no culto, ele é 70% do caminho andado, meu irmão. Valoriza os músicos. Valoriza a galera aí, porque ele é 70%. Pega um culto aí e arranca os músicos para tu ver. É difícil. Como é que o camarada vai cantar sem músico? Aí o pastor, ele chama 20 cantores e não chama um músico. Ele está acreditando que os músicos vão aparecer lá, do nada, surgir de cima do poste. E não vai. E não vai. E não vai. Entendeu? Aí, é a organização. Você chamou um cantor, eu penso que a mesma forma que você trata o pregador, você também pode tratar o cantor. Ó, filha, você pode cantar 10 hino, desde o momento que você vai ficar 5 minutos com o microfone na mão. Você vai puxar um atrás do outro aí, mas a oportunidade é 5 minutos. Simples assim. Eu vim de uma escola, eu sempre falo isso, que a escola que eu vim, ela fechou, não existe mais. Jogaram a chave fora? Meu Deus, eu vim de uma escola que era simples. Era simples, a tua oportunidade é 3 minutos. Passou para 4, o pastor já está atrás de você, meu irmão. Bora, devolve. E não tem esse negócio de que o céu abriu, o anjo desceu, a glória está... Não tem negócio não, meu irmão, era 5 minutos. Cravado 5 minutos. Cravado. Eu falo muito isso. Na minha época, hoje o pessoal é muito delicado, é muito de porcelana. Eu sou da época que quando a gente começava a cantar na igreja, puxava o hino errado, o pastor atrás ele já gritava, sai que tu é ruim, vem outro. Gritava atrás, falava mesmo, sai, tu é ruim, vem outro. E a gente não desviou não, porque essa intervenção dele fez com que a gente fosse para dentro de casa e começasse a ensaiar para cantar perfeito, para cantar da melhor forma. Agora as pessoas, elas não conseguem entender. É que nem, provavelmente vocês já viram isso, alguém que pega o microfone, vou cantar o hino aqui, irmão, mas eu não sei cantar o hino não. Então não canta, você não sabe. Não, não canta. Ah, vou pregar uma palavra aqui, mas eu não entendi muito não, mas vou falar o que Deus me deu. Não, Deus deu para você, guarda para você. Na hora que você souber a palavra, discursa ela no meio do povo. Simples. É simples. Mas hoje se você falar isso para essa geração, já... Ah, não, pode falar não, porque vai desviar. Se vai desviar, porque já está desviado. Porque quem teve um encontro verdadeiro com ele, não sai do caminho não, meu amor. Vai ficar. Vai ficar. E o nosso mal hoje, o que a gente está tendo um grande problema hoje, é que a gente está chamando muita gente ruim de bom. Ah, é para motivar. Está motivando não, você está estragando mais ainda. Está estragando mais ainda. Está fazendo com que ele se torne pior. Ele já é ruim, agora ele vai ficar pior. Porque não aperfeiçoa, não melhora, não escuta ninguém, não ouve ninguém. Não é apacentado por ninguém. Pregadores, cantores que não tem nem igreja, não sabem nem o que é dizimar, não dizima, não serve a Deus num lugar, não sabe o que é congregação, não sabe o que é igreja, o que é o corpo da igreja. Não toma santa ceia. Então, não, mas tem um nome forte. Ih, tem muitos seguidores. Se botar ele, o cartaz, ele postar nos stories, vai top, vai explodir. Então chama ele. Impostorzão, fala isso direto.